Toma aquecimento, tudo certinho, tudo certinho Mulher que tá aí, valeu, DJ Blebetti Vem mulher, rebolando a bundinha, com as melô das rodarias Toma aquecimento, toma aquecimento, toma aquecimento Solta o pó, solta o pó, solta o pó Solta o pó, 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 solta o pó Lulape, tá aí, valeu, DJ Blé Betia Vem mulher, rebolando a bundinha, com a meluda rotaria Toma aquecimento Toma aquecimento Solta o porco Do certinho Solta o porco Toma aquecimento Solta o porco Tudo certinho Solta o porco Toma aquecimento Tudo certinho Solta o porco Toma aquecimento Toma aquecimento Toma aquecimento Toma aquecimento Toma aquecimento Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma